Bom dia, seu Moraes! Bom dia! O senhor tem pão? Não tá vendo, não? Tá cega? Xiii! Eu compro um balcão, um vídeo transparente pra ver os pão aí, uns 5 pão tão tempão, olha aí, olha aí! Xiii, mas o senhor só tem esses pão aí, seu Moraes? Você queria quanto, 100, 200 pão? Os pão que você queria? Meu Deus, eu quero só dois pão, meu senhor! Olha aí, tá vendo? Deus do céu do velho bruto! Bota aí, dois pão carteira pra mim, meu senhor! Dois pão só? É, eu vou comer! Não, não é pra tá ruxando coisa? Eu quero um café também! Café? Pronto? Não, meu senhor! Eu quero um café pequeno na xícara, seu Moraes! Ai, meu Deus do céu! Ei, bunda, a bexiga tá à boca! Seu Moraes, eu quero um café pra tomar, meu senhor! Um café pra tomar! Que comer com os pão, seu Moraes! Aqui é uma bodega, não relaxamento não! Que chover ignorante da molesta, ômiga! Da porra quebrou a xícara!